Galera, é o seguinte, hoje vamos fazer descer na Serra Sem Freio, 1, 2, 3, com os carros brasileiros Chorabóia, mano. O Coelhinho deu essa ideia aí de fazer todos os carros aqui, são carros que tem no Brasil, tá? E Chorabóia, mano, que o brasileiro gosta de um carrinho rebaixar... Ah, já morri, já era pra mim. Ixi, Mari. Puxa, tirei uma filha da pedra agora. Tá vendo, galera? Não rebate o seu carro, olha o que acontece. Ah, meu Deus, também. Não, pera aí, Dara, ó. Você pode rebaixar, desde que faça o rebaixamento técnico. Exatamente. Prepara a suspensão, coloca a mola direitinho. Não faz esse negócio doido aí que vai lá e corta a mola, não, pelo amor de Deus. Ou esquenta a mola, que deixa com a mola, mas fica pior ainda. Ai, ai. Tá de noite, hein, galera? Deixa o like aí, se você for novo no canal, por nitidez, se inscreve pra dar aquela moral pra nós aí, mano. Não perder nenhum vídeo. Também a gente faz live na Twitch aí, caso você queira lá, só procura Lloyd Games. Estamos em live, todos os dias. Beleza, esqueceram de marcar o mapa. Ah, é verdade. É, caraca, o coelho. Burro pra caraca, o coelho. Mano do céu, velho. Galera, hoje a gente tá com pouca pessoa, porque a gente tá gravando esse vídeo. Eu gravo vídeo, mano, pra vocês não faltarem vídeo pra vocês. Bora, coelho, bora com ele. Eu sempre gravo vídeo adiantado, mano. Então esse vídeo aqui eu tô gravando na segunda-feira do jogo do Brasil. Então segunda-feira, jogo do Brasil, mano, a galera não cola muito, não. Olha o que eu tenho aqui, velho. Ai, pra cá. Aí, ó. Apareceu, apareceu? Apareceu. Não, apareceu. Apareceu, apareceu. Apareceu. Ai, perdi o controle. Nossa, já era. Dá pra ir ainda, dá pra ir ainda, lógico. Dá pra ir ainda. Mas é entrasado, velho. Eu já sou eliminado, já. Já fui eliminado. Pelo amor de Deus, meu carro não tá muito bom não, hein, velho. Ai, eu não sei. Olha isso. Eu dei pausa ali pra poder marcar, tá? Vamos, gastrite. Lembrando, galera, tem que colocar a ré também no carro, tá? Se eu ver, caraca, você vem aí. Caraca, o Ghost. Tá quicando muito, tá que nem o Ghost. Quem é esse, pô? Perdi o controle. Ah, tá de lado. Ó, o Anzinho tá de golzinho quadrado. Caramba, foi embora, velho. O Anzinho, olha aí. O golzinho dele. Tá puxando, tá puxando pra esquerdo, cara. Ele gosta. Não tem quem tá vindo aqui. Sai da frente, gol. Sai da frente. Ó. Tá vindo o Ghost, com sua paratosa. Parou. Do verado, do menino coelhinho. Isso, gastrite. Gastrite passou voado aqui, velho. Caraca, gastrite tava mal devagar ali em cima. Deu um bala, um... Gastrite de... Mano, eu... Ele tá meio muito roubado. Golzinho quadrado dele aqui, mano. Se esse aqui é um gol ou se é um passagem antigo? Deixa nos comentários o que você acha que isso aqui é. É um golzinho quadrado. Será que tá de noite? Não dá pra ver direito, não, viu? Mas vamos embora lá. Um ponto pro Ronzinho. Ó, parou todo mundo aqui, mano. Ó, eu tô de golfe, MK3. Meu carro na vida real é igualzinho esse aqui, galera. Só meu carro é quatro portas. Dá pintura, mesma coisa. Menino Ghost tá de paratosa ali. O Eric Flow tá com o escorte de baiano. Gastrite tá com o escortezinho normal. Ronzinho tá com o golzinho quadrado. Coelho, Silverado e SMJ Opala. Um, dois, três. Vambora. O Gastrite tá com o carro da presidência da Ayana. É. O escortezinho da presidência da Ayana. É, ele. Bate ele na pena. Vai, não capou toda essa vez. Eu vim de Silverado porque não tem S10 ou Blazer no jogo. Pra mim, vim de S10 ou Blazer. Meu segundo carro. Meu Deus. Rodei. Bora, mano. Olha que morreu. Rodou, rodou. O carro rodou. Aí, desrodou. Tá, bag. Ah, galera. Tá com dano de simulação também, tá? Ai. Nossa, meu Deus do céu. Nossa. Nossa, o Golf foi desgovernado. Nossa. O Golf 2 tá quicando. Que misericórdia. Vou rodar, vou rodar, vou rodar. Cara, para quieto. Não. Nossa, mas eu tô tirando o filho de todas as árvores. Antes que eu fui bater, véi. Tô uma raio de debaixada aqui. Ávoreis homunoses, né, cara? Todos os carros estão pregados no chão, tá, galera? Aí. Ah. Ah. Eu fiz o meu carro virar o ciclone, cara. Vai, meu carro todo quebrado já, véi. Tá pegando caminho na... Pegando... Pegando embalo na rua. Eu bati na árvore, pô. Eu travei na árvore, viu? E o coelho foi pro lugar errado. Mais ou menos. Eu cheguei nas árvores aqui em cima. Ih, o Vastrice ficou na árvore. Poxa. Puta. Bati na última... Ah, mano, foi final. Eu bati na última árvore. Antes da curva. Valeu, Enders. Vamos conseguir aí, mano. Cadê o Gush? Olha lá daqui, pô. Eu não vou chegar no rio, cara. Eu bati na última árvore antes de entrar na rosinha. Empurra aí, eu. Ah, empurra aí, eu. Sai fora. Cheguei. Ai, tá quicando o carro demais. Sai com ele. Meu, o carro tá voltando. Ihuu. Nossa, eu não vou parar, véi. Ah, eu não vou chegar lá, não. Tá travando. Ô, mano. Tá lá. Pode acelerar com a rea engatada. Pode acelerar com a rea engatada. Não, você pode acelerar pra sair, né? Vem pra ferda... Não, pra sair pode. É normal. Como se fosse o negócio. A galera deu o Gush. Eu vou mostrar o carro do Gush pra vocês aqui. Três dias. Três dias. O Gush, né? Três, vai. Bora cá. Mano, só os carrinhos rebaixados, véi. Olha que delicórdia. Todo mundo dando umas queixadas. Ai. O carro, ele bate o bigo aqui na frente. Ai, Jesus. Nossa. Eu vou dar uma capota aqui, véi. Ai, Jesus. O acidente. O acidente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, o S1000 da Aene do Santos. Morrei. O coelho da Aene do Santos. Olha. Olha lá, meu carro todo quebrado. Pô, véi. Menos de cinco segundos de descida, meu carro tá todo quebrado já. Olha lá. É isso. As árvores. As árvores. Onde é que eu tô indo? O garçom está agarrado ali. Olha isso aí. Fiquei. Nossa, não dá pra controlar no carro, não. Tá muito. Nossa. Isso aí. Nossa, isso é incrível. Nossa. Valeu. Nossa, o que é aquilo ali? Uma peça de um carro ali. Meu Deus. Nossa. Que isso? Eu ia parar e só vi um ronzinho capotando. Bora, moleque. Pra cá. Beleza. Toto. Tá tudo flexível no carro também. Ah, não, mas... Pra lá, não. Mas... Uiii. Vai, coelhinho. Eu indo nada. Aqui que é o perigo. Agora vai. Cai certo aqui. Cai certo. Cai certo. Ah, bate nas. Ah, bruxa. Ai, vai. Ai. Ai, encontrou o problema. Ah, eu não preciso colocar a suspensão flexível. Não, meu carro já tá todo quebrado com a suspensão. Já tá indo embora. Que canso sozinho, ó. Vai, 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 vai. Ah, rosinho safado. Ah, esse mil desgramado. Tu quebrou a árvore em cima de mim. Me travou. E alguém bateu em mim. E o gastro de bateu em mim. Mano, o carrozinho meu. É sério, tá impossível controlar o carro. Ele não dá. E eu. Tá valendo esse mil. Eu tô, cara. Tá valendo. Mano, eu ia ganhar do... Poxa, velho. Esse mil arrombado. Não tá valendo, não. Por que o S1000 foi pará-lo? É, foi embora. Eu ia ganhar, velho. É o S1000 de Opala, galera. Um pro S1000. Um pro Ghost e um pro Ruanzinho. Um, dois, três. Vai. Ó o golzinho. Padrado. Mano. Ninguém já veio embalado, hein. Vou capotar aqui. Eu vou capotar. Mano, ela tá pegando. Já rodou. Ghost é pra cá, Ghost. Perde de ré. Agora eu não capotei. Agora eu não capotei não, mano. Agora sim. Ah, moleque. Agora eu capotei. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui foi a estratégia pra não sair capotando aqui no barra. No começo, né? Meu Deus do céu, Bel. Eu tô muito rápido. Ai, Jesus. Nossa, passei em meia das águas. Nossa. Ai. Capotei, calma. Atirar. Calma, que que quebrou meu carro tudo, velho. Nossa. Eu dei com o teto do carro na árvore. Passou giratório ali, velho. Cara, eu bati com o teto na árvore. Meu carro tá crescendo muito, velho. Ai. Tô descendo, tô descendo. Ai. Nossa. Eu tava descendo. Ah, não. Nossa, de novo. Bati com o teto. Meu Deus do céu. Tô pensando no meu carro já era. Olha como o meu carro em si já era. Não, meu carro não tem nada nele que tá novo, não, velho. Tá tudo quebrado. Até o teto solar quebrou, velho. Vai puxando pra esquerda. Ai, meu Deus do céu, velho. Ele puxa pros dois lados, velho. Meu Deus do céu. Não tem a árvore, não. Quebrou a barra de direção. Tá que cheio. Beleza, capotei. Será que eu consigo chegar? Ah, velho. Olha o meu carro em capotar, bicho. Na moral, cara. Deixa eu ver se consigo chegar. Pelo menos não. Ah, era. Não, árvore não. Nossa, meu carro tá nem andando direito. Deu, Eric. Caramba, mano. Tá todo mundo... Eric? Não, não, deu gosto. Ah, eu achei que tu tava valendo. Não, não. Caramba, mano. Tá vindo coelhinho. Deve ser coelhinho ia passar daqui. Vamos tirar. Acho que... Não. Não passou. Dois pontos pro Ghost. Um, dois, três. Eu acho. Bora, mano. Fica na live aí. Fica aqui da live. Tá vendo? Ah, capotei já. Já era. Mano, mas aí... O Japão tá fora. Nossa, vai dar um pulo aqui. O que era? Meu Deus do céu. Bati a bunda no... Nossa senhora. Ai. Nossa, o coelho passou. Ficou uma bala. O carro até afundou na terra aqui, velho. Nossa, tá pulando muito o carro, cara. A traseira tá muito mole. Mano, a gente tá com dano de simulação. O carro bate no chão e estoura a suspensão todinha, velho. Agora já... Pega o meu carro que tá suspensão. Meu carro eu coloquei rígido, velho. Mas aí bate no chão e quebra todo. Beleza. Coloquei o modo foto sem querer. Caraca. Ah, meu carro capotou aqui no final. Capotou no final. E Ghost. Capotou o Corsa. Vai vira, foi pra lá. Caraca, o castrite. Tem descer, descer. Ai, a árvore. Não. Assim, me rodando no final. Tristeza. Ai, cara. Não deu. Não deu. Calma, bicho. Faz um pouco, pelo menos. Tá. Deu o Ruanzinho. A suspensão. Meu carro... Tá todo quebra que nem sobe o murro, mano. Deu o Ruanzinho de novo. Dois pontos pro Ruanzinho e dois pontos pro Ghost. Um, dois, três. Obrigado, GGFest, mano. Por virar sub aí. Tamo junto. Nossa, morri. Não posso. Eu vi de camarote. Valeu, mano. Pelo sub aí. Ah, carro desce. Vai, 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 vai. Valeu, mano. Tamo junto. Eu tenho que fazer essa estratégia aqui. Carro desce aí. Meu Deus. Ah, não. Tomei ad. Porra. Acompanho você lá no YouTube. Gosto dos seus vídeos lá, mano. Ô, mano. É nóis. Obrigado, velho. Agora tá aí na Twitch aí que tamo junto, meu irmão. Faz live aí de segunda a sexta, duas horas da tarde aí. Gravações feitas aqui. Você vai ver a íntegra. Ai. Se ele gosta dos vídeos é porque não viu os bastidores. É? Ah, tá misericórdia. Pulei as pedras. Nossa, agora foi igual pro Walker agora. Capotei de novo. Pra onde que é o lugar mesmo? Pra cá. Fiquei preso na árvore. Nossa, bateu. Agora foi lindo. Esse carro não tem ré, não? É mesmo, hein. A ré, Lloyd. Foi mal, galera. Esqueci. Roubão. Não, esqueci o que é ré, velho. Pra que ele pular ali, eu vou... Tô tentando colocar ré no carro aqui, velho. Não, vai. Eu só tenho 60 por hora. Vai então, velho. 60 pra baixo. Chegar 60. Vai, então se eu ganhar aqui não vai valer não, tá, galera? Esqueci da ré, velho. Logo agora que o carro tá... Nossa senhora, morrinho. Nossa, já era. Meu, eu não consigo passar o morrinho, cara. Ai, piquei muita cerca. Cheguei aqui em cima muito devagar. Cheguei que tá vindo pelo lugar errado ali. Que que tá vindo pelo lugar errado? Tá trabalhando. Mano, deu o Ghost então, né? É, vai pro lado pro Ghost e o Ghost que é assim. Não, não. Três pontos pro Ghost. Fechou. E no Ghost aí que sua paratosa sufre. Deixa eu chegar a perder lá. Tá indo embora ainda. Não parou não. Olha que miséria. Fartado. Já tem uns três aqui que ele tá perturbando com essa paratosa. Ah, aí ó. Olha o Ghost aí com a paratosa dele toda fixa escrita ali, ó. Ponto pro Ghost então. Três pro Ghost aí. Ghost, tem uma coisa de dizer? Se você é pensador, se você é no exato momento aí, moleque? Me bagadou? Deixa eu falar de games. Pô, mas de graça. Que que eu fiz? É porque ele tentou me assustar na live, galera. Não conseguiu que não tava funcionando o negócio do sul. Ah, ah, ah. Chupa o Ghost. E não quis devolver o sim, então. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e ó. Fui.